Acaba de acontecer uma das maiores vendas de skins de CSGO do mundo Poucas vezes skins são vendidas por mais de um milhão de reais Mas aconteceu agora E eu tenho que mostrar pra vocês essa skin O preço, por quanto que ela foi vendida Quem foi vendedor, né? A história por trás aí dessa skin Porque, na moral, não é todo dia que acontece uma venda de mais de um milhão de reais De um item virtual de um jogo, mano Isso é muito ruim Galera, a transação da skin que a gente tá prestes a ver Aconteceu no Buff, tá? O Buff 63 é um marketplace de skins de CSGO criado por chineses Pessoas do mundo inteiro podem utilizar aqui o mercado Comprar e vender as suas skins Por isso que aqui vendas gigantescas acontecem Top Skin O novo site de abertura de caixa É pra você garantir aquele profit assim como eu fiz Caixas, contratos, batalhas e sistema de bônus Pra você garantir aquelas skins grátis Você ainda pode criar sua própria caixa E escolher as skins que vão dentro dela E por último, mas não menos importante Aquele famoso Upgrade Pra você conseguir trocar sua skin por uma outra mais valiosa Garanta 40% de bônus no depósito com o código LOGINBR Link na descrição E bem, a skin que acaba de ser vendida é uma das minhas favoritas de todo o CSGO Foi vendida essa AK aqui, galera A AK tá em alta, né mano? Não tem como ela ser nerfada Não tem AK com silenciador, AK sem silenciador Então AK sempre tá hypada E essa daqui, como vocês já devem ter percebido Quem manja um pouquinho É uma 661 Famosa Scar Pattern A melhor AK-XR de Blue Jam possível E ela tem 4 Titans Que é o adesivo mais caro do CSGO E ela também é Factory New Olha a skin que acaba de ser vendida Que absurdo Pois bem, essa daqui é a skin em questão Eu já conhecia ela Pois simplesmente é a AK-661 Que tem os 4 Titans E tem o menor float do mundo Então assim, já acompanha a história dela Sei mais ou menos a trajetória que essa skin seguiu E na realidade, ela ficou por mil dias com um colecionador Isso mesmo Ficou 3 anos com um colecionador chinês Eu não consigo ler o nome dele, obviamente Mas esse daqui, hoje de perfil privado e tal Era um colecionador gigante Na sua coleção, ele já teve AK-661 com 4 I-By-Powers Karambit Blue Jam Faris Serpid com I-By-Power E 3 Titans E entre as suas skins aríssimas Estava essa AK Casey Harnett Ele também tinha Dragon Lore Souvenir, etc Uma época ele decidiu dar cash out no seu inventário O que é cash out? Quando um colecionador decidiu vender todas as skins Inclusive eu tive acesso a planilha Escrita em chinês com os nomes das skins Que ele estava vendendo E os preços na moeda da China Que é o Hei Minbi E ele estava querendo valores muito altos naquela época Eu até achei que o preço dessa AK Era bem alto Não está falando de uma skin, galera De mais de um milhão de reais Só que realmente é o preço Pois bem, essa AK-661 Foi vendida pelo colecionador chinês Que está com o inventário privado Ele conseguiu fazer essa venda E foi então que a skin passou para o inventário De um outro colecionador Esse daqui era o inventário chinês Que a gente viu Estava com esse colecionador Que tinha conseguido arrematar a 661 e comprar Ele chama o Skop E foi então que o Skop conseguiu comprar Essa AK-661 do antigo dono Que era um colecionador chinês E aí começou a tentar vender Inclusive ele ofereceu para mim Eu acho que não tem mais o histórico de mensagem Mas eu conversei com ele em um momento A respeito do preço dessa skin E pasmem Era 250 mil dólares Pronto, tá aí Falei o preço da skin Estamos falando de 1 milhão e 300 mil Muito caro, muito caro, velho E acredite ou não Mas ele conseguiu vender por esse valor A skin retorna à China Quase certeza que é chinês Simplesmente porque Sei lá, dos 21 amigos dele 20 tem caracteres chineses aí no nome Assumo que seja um colecionador chinês 380 horas do CSGO Acabou de entrar no CS Só que ele caiu já pesado nas skins, cara Ele tem duas páginas de itens Mas assim, mano Os itens, cara A gente vai olhar em um segundo Deve ser muito absurdo esse inventário Porque eu ainda não vi E eu assumo que ele possa ser chinês Porque a venda ocorreu no Buff 163, galera O marketplace aí de skins da China, né Olha só o preço 243.780 dólares Ele conseguiu vender a skin por esse preço É exatamente a skin que a gente está falando aí 661, 4 titles, Full Factor New Muito perto do que ele queria vender Que era 1.300.000 reais Daí vendeu por 1.269.000 reais E aí também teria uma pequena taxa do site Que na verdade aqui nessa transação não é tão pequena assim Que é de 2.5% Então ele perdeu ainda uns 30.000 reais de taxa pro site Mas mesmo assim conseguiu vender essa skin aqui Por 1.250.000 reais Que foda, mano CSGO mudando vidas Me fala em outro game online Que pixels estão sendo vendidos por 1.250.000 reais Fala aí pra mim É, não tem Só o CSGO E o legal é pensar que um dia essa skin custou aí Seus 50.000 reais, 100.000 reais Num passado não tão distante E hoje ela custa mais de 1.000.000 Essa valorização insana aí Cara, essa combinação realmente Blue Jam e Titan É igual a dinheiro, cara Muito dinheiro Bom, eu sei que você tá curioso pra ver Quem que é esse colecionador aqui Eu também fiquei curioso, mano Sinceramente E, pois bem Vamos dar uma olhada no inventário dele Essa daqui é a única skin com 4 Titans Eu espero Não é possível que ele tenha outras Eu acho que não A gente já vai conferir Porque se ele tivesse um monte de skin com 4 Titans Eu ia ficar meio de cara Porque ele surgiu meio que do nada Além da 661 com 4 Titans Ele tem no inventário dele uma M9 Ruby Eu acho que ele é chinês, mano Ó, ó Eu acho que ele é chinês, velho Pra conseguir comprar do nada Se você for skin de 150.000 dólares Deve ser Usar um Alp Gangner Flow to 0.04 Normal Mais algumas skins aqui Que eu vou pular Vamos dar uma olhada na luva Provavelmente tem bastante vermelho Peran 330 Essa luvinha aqui Ela não é tier 1 Mas eu acho que ela é tier 2 Quase Max Head Essa era a antiga dele Uma Wild Lotus Com 4 Vox Só que não é o caríssimo Lá de 2014 Esse é o de 2015 É um pouco mais barato Bem mais barato, né Bane as luvas aí no inventário dele Muito legais Butterfly Safira Carambit Ruby Butterfly Emerald Carambit Safira E M9 Safira Nada de problema Até Blue Jam Como assim o cara me manda uma 661 De 1 milhão de reais E não tem uma faca Blue Jam Ai eu não entendi, cara Em questão de M4 O inventário dele tá quase igual o meu É uma Prince Swing Só que tem 4 adesivos caros aí E uma Poseidon Também tem adesivo caro Pô, o cara gosta de colar adesivo nas armas, né, mano Ah, ele tem um kitzinho Pra CT Eu acho que ele mesmo fez Eu acho que ele mesmo que aplicou esses adesivos Na moral E pra terminar Ele tem também Vice e Pandora Então assim, galera Podemos perceber Que ele já não tava economizando Várias escolhas de luva Várias escolhas de facas Sete luvas Pelo menos pelo que eu pude contar aqui Acho que não tem mais nada E aí ele tem também sete facas, né Um negócio assim Sendo que seis são Doppler Gems Já tava mandando bem no inventário, né Tava bem legal Mas daí do nada o maluco me manda uma skin de 1 mil de reais É, meus amigos A China tem grana Colecionadores da China tem grana E sabem o que fazem Parabéns aí pro colecionador gringo lá O Scovia que conseguiu realizar essa venda aí, mano Um fato histórico Uma skin de 250 mil dólares Vendida por grana, meus amigos Grana Tamo junto Não esquece de esmagar esse like Se você tá junto comigo aí também Investindo em skins Tamo junto, galera Um abraço e até a próxima Falou Tchau